Dio como é que é rapaziada sejam aí muito bem vindos a mais um vídeo O meu nome é Rix e hoje meu marido hoje trago-te aqui mais um react de Música é verdade meu amigo Hoje vamos ouvir Alta Fridi e Mr Praise com a música Mente Para Mim Esta música tem a produção do Mr Praise Vamos ouvir mas antes de ouvirmos inscreve-te aí no canal se ainda não és inscrito Bora lá Mente Para Mim Ei Mr.Prize não é Mr.Prize, é Mr.Prize Vai Música 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 Tô tão só e assodada por toda última vez que ligaste a carga acabou Então faz o seguinte quando delega pra mim E a correria vai lá cuidar de ti Amo a tua voz eu só queria te ouvir num tédio de merda que não me deixa dormir Hoje é um bom dia pra tu mentes pra mim Quando eu te passo aqui já prepara o mojim mas sei que tu gostas de um bom rim Toco as tuas notas altas e finjo demência nos vizinhos Sem promessas e sem joguinhos porque seu trabalho do destino Hoje é um bom dia pra tu mentes pra mim Quando eu te passo aqui já prepara o mojim mas sei que tu gostas de um bom rim Toco as tuas notas altas e finjo demência nos vizinhos sem promessas e sem joguinhos porque seu trabalho do destino em estresse E não relaxa Aqui é só papo papo pós a gente esquece Te quero agora matei o seu soubesse O ar tá no máximo Te quero agora matei o seu soubesse Ai seu soubesse Que soa mano isso tá ba... uuuuf Tá quente Dreddins 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 Ferem Então faz o seguinte quando delega pra mim De acordo dia vai lá cuidar de ti Ama a tua voz Eu só queria te ouvir Num tédio de merda que não me deixa dormir Hoje é um bom dia pra tu mentes pra mim Quando eu te passo aqui Já prepara o mojim mas sei que tu gostas de um bom rim Toco as tuas notas altas e finjo demência nos vizinhos Sem promessas e sem joguinhos Hoje é um bom dia pra tu mentes pra mim Quando eu te passo aqui Já preparo o meu gin Mas sei que tu gostas de um bom vim Toco as tuas notas Alta Fridi Damn Pro Manu Do céu Que sonoro Beatzão Bem Mr. Praise Um drillingzão Incrível Mente pra mim Uma musiquinha aqui de De amor Uma música de Uma música de engagement Oh mano Muito 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 sexy Eu gostei Eu gostei Irei ouvir novamente Meu mano Vou-te deixar aí o canal do Alta Fridi Para que tu possas entrar lá Para que tu possas subscrever Ouvir as músicas que ele lá tem Ver os vídeos Ouve Ouve esta música novamente E ouve música Que música faz bem à cabeça Meu mano Vou-te deixar aí um arrobazinho Na descrição Para que tu possas entrar lá E entrar no canal Aqui da minha parte Fica tudo por aqui Fica o vídeo por aqui Fica É Eu espero que tenhas gostado Comenta Deixe-me aí o comentário E diz-me o que é que tu achaste Inscreve-te aqui no canal Se ainda não és inscrito Ativa a sineta das notificações Para não perderes o próximo vídeo O mano Espero que gostes do meu cabelo Ele está um bocadinho Pá Eu tenho que ir cortar o cabelo Que isto faz aqui uma franja à frente Horrível Obrigado por estar aí desse lado Espero que tenhas curtido Um grande e forte abraço Aqui do teu Mano Rix E eu vejo-te aí No próximo vídeo Fui